Existe, pessoal, você tem que olhar para a política e sempre estratégia, tá? A política sempre é estratégico. Não olhe a política como se fosse A e B. A política sempre é estratégia. Não pense você que a decisão do Bolsonaro escolher o Nunes é porque o Bolsonaro gosta do Nunes, é porque o Bolsonaro não gosta do Salles. É estratégico, pessoal. É estratégico. No momento, existem analistas políticos, cientistas políticos investigando. O partido do PL é um partido que tem muita grana. O partido do PT é um partido que tem muita grana. Os dois partidos estão usando essa grana para os seus benefícios, pesquisas, entendimento, para saber o que acontece na cidade de São Paulo. Não pense você que você sabe mais do que o Bolsonaro sabe. Não pense você que você sabe mais do que o pessoal do PL está vendo. Então, é estratégico. Como assim estratégico, Fábio? É que, como eu falei para você várias vezes, e sempre quando eu chego a uma decisão aqui, a um resultado, eu tento explicar para você como que nós chegamos a esse resultado. Aí eu falo, a pessoa fala assim, mas Fábio, por que o Bolsonaro está escolhendo o Nunes ao invés de escolher o Ricardo Salles, se eu e você e todo mundo sabe que o Ricardo Salles é o melhor candidato que nós temos? É fato que o Ricardo Salles é melhor. É fato que o Ricardo Salles é uma raiz da direita, uma direita raiz. É fato que ele faria da cidade de São Paulo uma cidade muito melhor. Tudo isso é fato. O que nós precisamos entender é o Ricardo Salles conseguiria se eleger em São Paulo? Aí você tem que tirar a emoção, torcida organizada, e você tem que ver coisas técnicas. E o que eu falei para você? Eu botei alguns pontos para você pensar e analisar. Primeiro ponto, se isso é fato, que o Nunes, quer dizer, o Ricardo Salles ganharia as eleições em São Paulo? Ponto um, por que o Bolsonaro não escolhe ele, o PL escolhe ele? São burros. Esse é o primeiro ponto. Começa a abrir sua mente. Abre sua mente. Ponto um, se o Ricardo Salles ganharia fácil em São Paulo, por que o Bolsonaro, então, não escolhe ele? Bolsonaro é burro? O Bolsonaro está equivocado? O Bolsonaro não sabe o que faz? Por que o PL não está escolhendo ele? São burros? Não querem ganhar em São Paulo? Esse é o primeiro ponto. Ponto dois, vamos entender a eleição passada. Bolsonaro e Lula. Quem ganhou na cidade de São Paulo? Lula. Tarcísio e França. E Tarcísio e o Haddad. Quem ganhou na cidade de São Paulo? Haddad. O cara da Lua aí. O astronauta. O astronauta e França. Quem ganhou na cidade de São Paulo? França. Quem foi o deputado mais votado na cidade de São Paulo? Bolos. Esses são fatos incontestáveis que você precisa colocar numa equação inteligente e não emoção. Tira o coração. Tira o time. Vamos olhar os fatos que eu estou colocando para você. Fato um. Bolsonaro é burro? Não é. Fato dois. Bolsonaro perdeu na cidade de São Paulo para o Lula. Fato três. O Senado perdeu para o Lula em São Paulo. Fato quatro. Governo perdeu para o Lula em São Paulo. Então, está mostrando a você que na cidade de São Paulo nós temos um povo que é centro-esquerda à esquerda. Nós não temos, na cidade de São Paulo, uma direita raiz. E isso aí, pessoal, é um fenômeno que não é só no Brasil. No mundo todo é assim. Em Los Angeles é um inferno da esquerda. Chicago, um inferno da esquerda. Nova York, um inferno da esquerda. Houston, em Texas, é um inferno da esquerda. Toda grande metrópole aqui nos Estados Unidos é esquerdista. No Brasil, talvez, tem algumas cidades grandes que ainda não sejam. Mas a maioria dos lugares que você vai, que são grandes metrópoles, elas têm a tendência de centro-esquerda à esquerda. Você entende que essas metrópoles são... Quem é que está nessas metrópoles? Você vê o povo baiano que sai da Bahia e vai procurar trabalho aonde? Na grande São Paulo, na cidade de São Paulo. Esse baiano que normalmente sai da Bahia, infelizmente, continua a votar na merda do governo que ele deixou de abandonar. É um fenômeno que eu preciso explicar para vocês, porque acontece no Brasil. Me vem um brasileiro babaca que sai do Brasil porque o Brasil está uma merda por causa desse governo de esquerda. O cara chega nos Estados Unidos e ele quer apoiar o Biden. É a vergonha de ser brasileiro. Quando eu vejo um brasileiro nos Estados Unidos apoiando o Biden, eu me sinto envergonhado. Porque o povo americano pensa que eu sou um babaca igual a ele. Entendeu? Porque os caras, eles julgam todo mundo. Eles olham o brasileiro que apoia o Biden e pensam que todo brasileiro é burro. Não, 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 meu filho. Esse cara que está apoiando o Biden aí caiu de cabeça, só pode ser. Porque ele saiu do Brasil porque o Brasil está uma merda. Chega aqui e quer o cara que é uma merda. Entendeu? Eu falei para... Existem pessoas que o eleitor lombriga, né? Ele tem que estar na merda, sempre na merda. Sai da merda, morre. Então o cara procurando a merda. O cara sai da Bahia, votou para o Lula. Não tem trabalho, não tem oportunidade, não tem dinheiro, está fodido. Vai para São Paulo e vota para o Lula. Porra, mano. Não é possível. Você saiu da Bahia porque o Lula ferrou com o seu Estado. Ferrou. Ele acabou com o seu Estado. Aí você sai da Bahia porque não tem ajuda, não tem nada. Chega em São Paulo e você vota para o cara que ferrou contigo lá na Bahia. Quer dizer, como é que você vai ter uma vida diferente se você continua votando pelas mesmas pessoas? Entendeu? Eu estou usando o exemplo da Bahia. Mas é muitas pessoas que vêm do Norte também, do Nordeste também, de todos os lados. As pessoas buscam essa oportunidade nas grandes metrópoles e, infelizmente, eles são incapazes de entender que eu estou num lugar novo buscando oportunidade que tem porque nesse lugar ainda não tem o governo de onde eu estava. porque o problema não está com a Bahia. O problema não está com o Rio Grande do Norte. O problema é que está com o governador do Rio Grande do Norte, da governadora. O problema está com o governador da Bahia. Esse é o problema. O problema não é o lugar. Não é o lugar. Se você tivesse alguém lá de direita, alguém capitalista, alguém que acreditasse, em vez de dar peixe ao povo, desse vara para o povo pescar, rapaz, o Nordeste estaria bombando. Bahia estaria bombando. Cara, a Bahia é um estado sensacional que deveria ter milhões e milhões entrando em turismo. É um lugar maravilhoso. Cara, ninguém vai visitar a Bahia. O turismo é acabado. Aí o Lula vai e bota visto para gringo ir para o Brasil. Olha só que boçal. E aí essa visão nacionalista, esquerdista que tem muito no Brasil. Ah, não. Se o brasileiro precisa de visto para os Estados Unidos, o americano também precisa de visto para vir para o Brasil. Meu filho, a diferença é que o brasileiro está fugindo do Brasil. O americano está indo para gastar no Brasil. Você está entendendo a diferença? O americano não está fugindo dos Estados Unidos para o Brasil. O americano está querendo ir para o Brasil gastar dinheiro. Aí o Lula vai e faz a situação difícil para ele sair dos Estados Unidos e chegar no Brasil. Que um amigo meu queria ir para o Brasil. Ele não sabia. Tudo pronto para ir. Chegou no aeroporto, tinha que ter visto para ir para o Brasil. Não foi. Ou seja, aquele cara ia gastar milhares no Brasil. Não gastou. Por quê? Porque um governo de bosta que nós temos. Um bosta. Que proíbe as pessoas de irem gastar dinheiro no Brasil. Porque ele acha que é a mesma coisa. Não. O brasileiro está fugindo do Brasil para os Estados Unidos. O americano não está fugindo dos Estados Unidos para ir para o Brasil. Ele está indo visitar. Ele está indo gastar. Ele está indo comprar. É totalmente diferente. Mas não adianta. Por isso que Bahia está como está. Não tem turista. Cara, você vê o Brasil é um país tão lindo. Cara, qual é o dia que você tiver tempo? Vai no Google. E veja, por exemplo, o turismo que existe na Flórida. Cara, compara o turismo da Flórida e Orlando com o turismo no Brasil inteiro. Você vai ficar com vergonha. O Brasil é um dos países mais bonitos do mundo. Um país fantástico. Com pessoas maravilhosas. Comidas maravilhosas. Praias sensacionais. Dunas no Norte e Nordeste que são sensacionais. E ninguém visita, cara. Ninguém. Por quê? Temos um desgoverno. Um desgoverno. Agora, por que o governo... Entenda. Você sai do Nordeste e vai pro Sul porque o Sul tem oportunidade. Não seja burro de votar praquele mesmo imbecil que estava destruindo o seu Estado. Não faça isso. Acorde. Desperte. Entenda o motivo pelo qual você saiu do seu Estado. Entenda o motivo pelo qual você saiu do Brasil. Você saiu do Brasil porque estava uma merda. Então não venha para os Estados Unidos votar no Biden. Nós precisamos disso. Precisamos disso. Então entenda isso. É uma estratégia, pessoal. O que o Bolsonaro está fazendo. Mas, Fábio, eu não gosto do Nunes. Porra. Também não gosto, cara. Você acha que eu gosto do Nunes? Claro que não. Eu acho que o Nunes é fraco. Eu acho que o Nunes não tem capacidade de debater. Por exemplo, olha o debate. O Ricardo Salles iria destruir o Boulos num debate. Porque o Boulos, ele também é bom de debate. Pessoal, nós não podemos menosprezar. O Boulos é muito bom no debate. O Kim Kataguiri é muito bom no debate. E você tem o Nunes que, porra, cara. É um desastre no debate. O Nunes só está como prefeito porque ele herdou o cargo. Ele nunca ganhou bosta nenhuma. Então eu não gosto dele. Eu não estaria surpreso se amanhã ele venha nos trair. Mas entre Boulos e Nunes, eu não tenho o que fazer, cara. Entendeu? Eu não tenho o que fazer. É o que está acontecendo. Entendeu? Então eu acho que essa é a visão. Essa é a visão. Então por isso, eu não... Quem é que está aqui e você não gosta do Nunes? Quem é que não gosta do Nunes? Bota eu. Eu não gosto do Nunes, Fábio. Não gosto desse cara. Não gosto desse cara. Eu não gosto do Nunes. Quem é que não gosta do Nunes aí? Quem é que não gosta do Nunes? Vai no comentário e bota aí. Quem é que não gosta, tá? Eu não gosto. Eu concordo com você. É uma situação difícil. Por isso que eu tenho que explicar para você o que está acontecendo. Não é que o Bolsonaro gosta do Nunes. Não é que o Bolsonaro acha que o Ricardo Salles é pior do que o Nunes. Mas não é isso. É uma questão estratégica que a melhor chance que Bolsonaro, a direita, tem para tirar o Boulos é isso aqui. Para derrubar o Boulos. É para derrubar o Boulos, cara. É para derrubar o Boulos. Não é para fazer a gente forte. Não é para fortalecer a direita. Não é para melhorar. É para derrubar o Boulos. Porque uma coisa nós sabemos. Por exemplo, o Boulos será uma catástrofe. Sabemos disso. O Nunes, a gente não sabe se vai ser tão ruim ou horrível. A gente não sabe. Pode ser que seja ruim? Pode. Pode ser que seja horrível? Pode. Mas a gente não sabe. O Boulos, a gente sabe. A gente sabe o que é o Boulos. Esse que é o problema. Então, esse que é o problema. Isso aí vai... E aquela coisa. Pessoal, isso aqui afeta muito mais quem é da cidade de São Paulo. Você não é da cidade de São Paulo, não vai te afetar muito. Ou em quase nada. O Boulos não vai te afetar em nada. Entendeu? A única coisa que vocês têm que entender é que é o seguinte. Um prefeito de uma cidade, ele não é aquele cara que necessita ser ideológico. Ele não tem como mudar as leis dos estados. Então, ele não vai fazer essas coisas. Não tem como ele fazer essas coisas. A importância de um prefeito é que ele está bem próximo ao povo. E ele consegue eleger outros deputados federais que irão, então, usar da ideologia. Entendeu? Então, o cara que é um prefeito, ele é uma porta de entrada para um deputado federal. Então, ele em si, ele não tem muito o que fazer ideologicamente na cidade. Entendeu? Porque nós temos leis estaduais, que são os deputados estaduais e o governador que se metem com isso. E nós temos leis federais. Então, o cara na cidade, ele não tem muito jogo nisso aí. Ele pode mudar umas coisas nas escolas e tal. Mas não é tanto assim. No nível nacional, não faz nada. E no nível ideológico, muito pouco. Mas, ele é um bolos ganhando, Deus me livre e guarde. Ele vai ser aquela pessoa que vai conseguir levantar deputados federais de extrema esquerda para o Congresso. Então, esse que é o perigo. Ele é simplesmente a bola da vez. Então, a gente precisa botar isso aí. Então, o bolos, ele é muito bom no debate. O Kim Kataguiri é muito bom no debate. O Nunes é fraco no debate. Então, é na hora de debater. Mas é aquela coisa também.